Noite de São João Além do muro do meu quintal Do lado de cá, eu Do lado de cá, eu Do lado de cá, eu Sem noite de São João Do lado de cá, eu Do lado de cá, eu Do lado de cá, eu Sem noite de São João Porque a São João Onde o festejam Para mim há uma sombra de luz De fogueiras na noite De fogueiras na noite De fogueiras na noite Um ruído de gargalhadas Os baques dos saltos e um grito casual De quem não sabe que eu De quem não sabe que eu De quem não sabe que eu existo De quem não sabe que eu existo De quem não sabe que eu existo Obrigado 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 Obrigado